Olá galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas e o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana. Só vou fazer aqui um tour pelo duplex que a gente pegou, mas antes do vídeo começar, deixa um like, se inscreva, se você não for inscrito, se inscreva e sempre fique atento, tem o nosso curso Paredes Pintadas para Iniciante, para você que sonha em aprender a pintar, ter sucesso na pintura, fazer um serviço de primeira, chegou a sua hora. Aqui no link da descrição aqui abaixo vai ter o link do curso, link do curso para iniciantes e debaixo vai ter o número de um telefone do WhatsApp, para você que é iniciante, para você que não sabe pintar, em sonho em ser um verdadeiro profissional de pintura, chegou a sua hora, chegou a sua vez de verdadeiro ser um profissional. E vou mostrar aqui para vocês esse tourzinho aqui, mostrar esse duplex bem bacana de alto padrão aqui na nossa cidade. Primeiro que eu quero mostrar para vocês é a vista privilegiada que vai ter, uma vista bacana. Aqui, esse lado daqui fica o centro da cidade nossa aqui. aí ó, uma banheirinha bacana, uma hidro, né? Um piso, um acabamento bem top que eles vão estar fazendo. Aqui vai ser uma área de churrasco, uma coisa bem bacana. Olha aqui, uma outra área. Bem, aqui vai ser uma cozinha, bem provável. Tá ventando gente, mas chegou a época dos vintos. Descendo aqui, agora a gente vai para a parte dos quartos. Olha aí. Aí, apartamento a gente sabe que os quartos não são tão grandes, mas aqui a exigência do serviço é de alto padrão, viu? A gente pegou as duas coberturas, tem uns outros pintores amigos meus que pegou as outras partes, são seis andares. Também vai ser, eu acho que aqui, aqui a sala. Aqui a cozinha. Aqui de um lado para o outro. Esse aqui já está um pouquinho mais adiantado. Esses são os dois que a gente pegamos. Olha aqui. Esse aqui. Já aplicamos um selador. Aqui a empresa. Diga para a gente aplicar uma demônica selador. Praticamente são as mesmas coisas. E de lá, eu não sei se ainda vai ter banheira. Mas esse aqui. O da banheira é esse aqui que a gente está. Viu galera? Um vídeozinho rápido, um vídeozinho aí, só fazendo um tour mesmo aí pelos duplex, são os dois. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a nova empreitada nossa. Quero mandar um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado pelos 100 mil inscritos. Viu? Galera, um forte abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.